Arthur, o que você tem? Preciso falar com o Mariano. Onde é o consultório dele? O Mariano não tá no hospital. Ele foi comigo com o pai dele. Na vila ou em algum restaurante? Olha, eu acho que lá na vila. Obrigado. Não, espera. O que que houve? Por que precisa vê-lo com tanta urgência? Eu tenho que acertar umas contas com ele. O seu filho está? Quero falar com ele. O Mariano não está. Me disseram que ele estava aqui. O senhor não tem o direito de entrar assim na minha casa. Não venha me falar de direitos depois do que o seu filho fez. Ele é um desgraçado. Chega! O senhor não pode insultar meu filho. O que eu quero mesmo é matá-lo. O quê? Vai ter coragem de dizer que não estava ciente do que aconteceu entre o seu filho e a minha esposa? O senhor sabia que a minha esposa estava dormindo com o seu filho. Fique calmo! O que aconteceu não foi só a culpa do meu filho. Foi da Teresa que veio procurá-lo, provocando-o até conseguir o que queria. Eu juro que o meu filho estava tentando se afastar da Teresa. É mentira. Ele é que sempre está atrás dela. Não se engane, professor. A Teresa ia no hospital ou vinha aqui atrás dele. Eu posso provar e eu posso dar uma prova. Mas só se o senhor aproveitar que não vai fazer nenhum mal ao meu filho. Que provas o senhor tem? Talvez o senhor reconheça isso. Meu amor, você está com apenas uma das presilhas que eu te dei no litoral. Ué, onde deve ter caído? Eu disse pra Teresa que a próxima vez que viesse procurar meu filho, eu daria isso pro senhor. Tchau, 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 tchau